Os corpos chegaram juntos às cinco e meia da manhã desta quinta-feira no centro comunitário da paróquia Imaculada Conceição no centro de dois vizinhos. Durante a madrugada já era grande o movimento nas ruas e no local do velório. Os caixões foram colocados lado a lado para as últimas homenagens às quatro duovizienses que perderam a vida no acidente da tarde de terça-feira. O choque foi na rodovia BR-282, próximo da cidade de São José do Serrito, em Santa Catarina. Ana Carolina Basso, Bruna Silvestro, Paloma Correia e Bruna Santos estavam nesse carro que rodou na pista e bateu em outro. As quatro jovens eram amigas de longa data, que em dois vizinhos e segundo familiares viviam sempre juntas. Elas foram passar o feriado de carnaval em Florianópolis e o acidente aconteceu quando elas retornavam a dois vizinhos. Segundo familiares, Bruna dos Santos, que não morreu no local do acidente, ainda teria ajudado socorristas passando telefones e informações de familiares. Ela foi encaminhada ao hospital, mas morreu devido a um quadro hemorrágico. As quatro jovens eram bastante conhecidas e queridas na cidade. Ana Carolina Basso, 26 anos, era formada em arquitetura e urbanismo há cinco anos, morava e trabalhava em dois vizinhos. Já Bruna Santos, 26 anos, era odontóloga, formada em Cascavel e atuava com odontopediatria. Paloma Correia, 26 anos, também se formou em odontologia e era especialista em harmonização facial em seu próprio consultório. A mais nova das quatro completou 25 anos no mês passado. Bruna Silvestro era médica formada na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Trabalhava na unidade de saúde do bairro da Lapa, em São Jorge do Oeste. O pai dela recebeu o apoio da comunidade e, bastante abalado, conversou com nossa equipe. A Bruninha, a exemplo das outras meninas, a outra Bruninha, da Paloma e da Ana Carolina, também foram, além das minhas alunas, que se criaram lá na minha casa. Eu vi elas desde pequenininhas juntas e é os desígnios de Deus, creio, né? Porque o acidente, eu fui para lá buscá-las, junto com os pais das outras meninas, e o acidente foi um acidente que, de repente, no outro momento, não teria até nem muito estrago. Mas, infelizmente, acabou levando a óbito às quatro e, infelizmente, isso aconteceu. Todas as escolas estaduais estão sem aula nesta quinta-feira. A Prefeitura de Dois Vizinhos decretou luta oficial de três dias. A celebração de uma missa está marcada para as quatro e meia da tarde, no local do velório. Depois, os corpos seguem para sepultamento no cemitério municipal e no São Francisco da Cidade Sul, onde será sepultado o corpo de Ana Carolina Ibasso. Nesse momento, muito embora com o coração dilacerado, né? Dizer que vale a pena a gente criar os filhos, vale a pena a gente educá-los, vale a pena a gente apostar de que eles podem transformar o mundo. E eu estou aqui, nesse momento, fazendo uma fala porque eu tenho certeza que a Bruna, lá onde ela está, ela está me escutando e ela gostaria que eu fizesse uma homenagem. Uma filha maravilhosa, que sempre foi muito estudiosa, acabou de formar médica, estava trabalhando, cheia de projetos, cheia de vida. Mas diz que Deus traça caminhos, né, para a gente e Ele deve ter traçado.